Bom, eu sou gestora ambiental de formação e eu fiz intercâmbio de doutorado e lá fora eu descobri a mobilidade a pé como um meio de locomoção possível e também viável e muito utilizado pelas pessoas. Então, quando eu voltei para o Brasil, nós iniciamos então a rede Corrida Amiga, que estimula, é uma rede de voluntários que estimula a mobilidade a pé nos grandes centros urbanos do Brasil, por meio então do auxílio dos corredores amigos. E também, a partir disso, atuar no contexto que impede que as pessoas se deslocam a pé, se desloquem a pé na cidade, ou seja, com advoca, situação em política pública, campanhas, enfim, para propiciar um ambiente mais favorável para o deslocamento a pé e mais acessível também para todo mundo. Então, eu morava em São Paulo, estudava lá e ganhei meu carro de 18 anos ia para cá, para tudo que era lugar e me dei conta, sim, que era inviável. Um dia, resolvi usar a bicicleta, testar, que estava lá empoeirada. Passei a usar o que era muito mais rápido, mais tranquilo, mais agradável. Desde então, há 15 anos, já uso a bicicleta como opção de transporte e já milito, né, nessa área aí, para a mobilidade saudável, porque eu percebi que a cidade precisa se humanizar e realmente ser agradável a quem caminha, a quem pedala, quem usa o transporte coletivo. Então, já há alguns anos, venho militando nessa área, realmente percebo a importância de cada vez mais pessoas caminham e pedalam pela cidade. Então, a mensagem realmente é essa, de que as pessoas descubram o outro mundo, o mundo além do automóvel, que é uma cidade muito mais agradável e humana e tem a ver com a questão ambiental, que hoje está cada vez mais atual. A questão da mobilidade saudável, da bicicleta em particular, é mais uma questão de hábito, mais uma questão cultural. Eu acredito obviamente que sim, até porque não é uma opção. Você olha para a cidade, a cidade já está parada. Olha para São Paulo, aquele indicador que eu mostrei, a velocidade média dos carros de 7 a 15 km por hora nos horários de pico, a cidade está parada e vai parar, e cada vez mais. Então, nós teremos sim que migrar, que enxergar e viabilizar outras alternativas e não por opção, porque simplesmente vai ter que ser assim. A construção dessa cidade inteligente e melhor para todo mundo. É assim, não há outro caminho. A tendência moderna é isso, a mobilidade saudável. Desde estimular o uso do carro, incentivar a caminhada, pedalada, o uso integrado com o transporte coletivo. Então, hoje você vê em Brasília, esses principais acessos, Fechão Norte, Saída Sul, EPTG, está tudo parado, está tudo congestionado. Então, realmente, essa lógica de criar viadutos, ampliar vias, isso aí simplesmente não dá mais, a tendência não é essa. Então, realmente, Brasília precisa dar exemplo em mobilidade e precisa realmente voltar para a mobilidade saudável. Realmente, essa ideia aqui era da década de 60, da época da criação da cidade, de túneis, viadutos, ampliação de vias, realmente não dá mais. A cidade mostra que não cabem tantos carros, nem nas vias, nem nos estacionamentos. Então, basta caminhar para observar que a cidade está saturada. Eu acredito que os dois. Eu acho que nas duas pontas a gente consegue visualizar o porquê que o carro é o meio, mas o porquê que o carro ocupa 80% das vias. Primeiro, você tem um estímulo total, a facilidade de compra do carro. Deveria ser muito mais caro, por exemplo, o combustível, o preço, para estacionar o carro, se você levar em conta a conta total dos danos que ele vai gerar para a sociedade, em termos de saúde, problemas na própria infraestrutura da cidade. E aí, o outro lado também, o status atrelado a isso. E as questões das propagandas, as novelas, as músicas. Essa questão de você mostrar, então, que ter um carro é você ter uma ascensão social. Eu faço parte do Brasília para Pessoas e do James Walk. E a gente, todo ano, faz a caminhada pela cidade, que é o James Walk. Então, tem em maio e vai ter em setembro, que é a comemoração ao Dia Mundial Sem Carro, que é dia 22 de setembro. Então, em setembro, vai ter mais uma edição da Caminhada por Brasília. E é para despertar as pessoas para o ambiente da cidade, para ser mais acolhedor, despertar o senso crítico. Além disso, a gente também faz várias outras ações, reforma de calçada, a gente participou da campanha Calçada Selada. Então, no blog, tem mais informações a respeito. Bom, em relação à Corrida Amiga, no segundo semestre, nós temos em agosto o Dia Mundial do Pedestre, em setembro, é o mês da mobilidade urbana. E nós estaremos envolvidos em inúmeros eventos em torno dessa temática, tanto em agosto, em setembro. Quem quiser acompanhar, no Facebook da Corrida Amiga, site da Corrida Amiga, corridamiga.com.br.